Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos, ouvintes da Rádio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Como já falamos, e se você está começando hoje a sintonizar com a nossa rádio, com esse programa, nós estamos aproveitando o mês de dezembro para nos impregnarmos da ideia de Jesus. Da ideia de Jesus em nossas mentes, em nosso conteúdo vibratório, em nossos lares, já que a Rádio Rio de Janeiro entra nos nossos lares, no nosso setor de serviço. Então estamos conversando sobre o livro, estudando o livro Mediunidade com Jesus, que é do Espírito Carlos, através do Espírito Roberto Lúcio, do médium, desculpa, Roberto Lúcio. E hoje vamos para a segunda lição, cujo título é Diante da Mediunidade. E ele vai trazendo assim, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. É a fala do cego a Jesus, anotada em Marcos, capítulo 8, versículo 24. E assim, começa o Espírito Carlos a conversar com a gente, a mostrar, né, angular, dar um ângulo dessa lição. Que o título é Diante da Mediunidade. E ele fala, A lição é bastante importante para todos nós, em especial para aqueles que trabalham nas hostes mediúnicas, na percepção das visões oferecidas às suas criaturas. O homem comum encanta-se diante das maravilhas que chegam até ele, entendendo as verdades espirituais como algo sobrenatural, ou seja, infiltrando suas próprias fantasias na realidade maior. Gente, isso é muito sério. Porque nós somos herdeiros de uma doutrina, em que Kardec, ele usou o método, o método científico para ver. Temos como frontispício do livro dos médiuns a fala, é melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. E a gente tem que ter muito cuidado, como foi falado no programa passado, né, quando o João fala, Filhinhos, não creais em todos os espíritos, mas provais que os espíritos são de Deus. E a gente, além dessa questão da crença, muitas vezes falta análise. Qualquer coisa que é falada, ou qualquer fenômeno que aconteça, a gente vê, se maravilha, e acrescenta, como ele fala, fantasias nossas. Acrescenta alguma coisa, que são conclusões, muitas vezes, desarrasoadas, né, fora do conteúdo e fora do, vamos dizer assim, do âmbito, né, do entendimento maior. E aí, eu começo a entrar no sobrenatural. E quase sempre, esse entrar no sobrenatural é uma forma de imposição, de superioridade. Ou do fenômeno, ou do médium, ou muitas vezes até da instituição. Sabe aquele negócio, eu faço o que ninguém faz? E aí dá uma certa visibilidade? Quando, na verdade, Jesus falou, que aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos? Então, quando a gente vê a mediunidade, fazendo parte da natureza, e a gente tem, nas noções preliminares, do livro dos médiuns, o excelente capítulo que nos fala sobre o maravilhoso e sobrenatural, e que fala que não há sobrenatural, aliás, se a gente quer considerar algo sobrenatural, é só Deus. Porque o resto, toda a criação, todos os fenômenos, estão dentro da natureza. E aí ele vem explicando que a nossa dificuldade é, porque pelo nosso grau de entendimento, pelo nosso grau de imperfeição, a gente não conhece todas as leis da natureza. Ele cita até o exemplo, se você, diante de um selvagem, de repente, você faz fogo, de uma forma diferente, ele vai achar que você é um Deus, mas não é, é porque você tem tecnologias que você domina, e o outro não. Então, gente, vamos ter cuidado, com essa, muitas vezes, apreciação fanática. E aí Kardec, no livro dos Médiuns, fala dos espíritas exaltados. Muitas vezes, até a gente querendo dar uma ajuda, vamos dizer assim, entre aspas, na divulgação doutrinária, a gente vai impregnando com a nossa imaginação, e até com um desejo, que é um desejo bom, mas não é verdadeiro. e aí, naquele momento, em que alguém que tem essa metodologia científica, que tem esse critério na apreciação e na avaliação das coisas, observa que aquilo não é daquele jeito, que realmente foi adicionado elementos que não pertencem ao fenômeno, e aí, a partir daí, muitas vezes, todo o interesse que essa criatura tinha e analisar a doutrina espírita, cai por terra, acabou. E aí, a divulgação, se ela vai caminhar, ao contrário. Então, muito cuidado, tá? Com essa questão nossa da fantasia. A gente sabe que o sonho é algo interessante, a gente sabe do desejo que a gente tem da divulgação da doutrina, mas a doutrina ela tem que ter e ela tem, ela é baseada em fatos, fatos. E o ditado popular já fala, contra fato não há argumentos, que a gente, quando tiver que expor algo, que a gente tente expor o fato com a maior lisura possível, com a maior simplicidade possível, para não infiltrarmos de fantasias, que na verdade são do nosso, fruto do nosso interior. E aí ele continua, o chamado doutor nega-se diante dessas mesmas percepções, buscando racionalizá-las como frutos exclusivos de seu íntimo doentio. Também tem a outra questão, que aquela criatura se julga muito inteligente para crer nos espíritos, para crer nos fenômenos. Então, ela está fechada. E aí Kardec, quando ele fala das noções preliminares do livro dos médiuns, sobre o método, ele fala que para a criatura se tornar espírita, primeiro, ela tem que ser espiritualista. E o que é ser espiritualista? É ela saber que ela é um espírito imortal. Se não tiver esse primeiro conceito sedimentado, é perder tempo. e ele fala que a gente na divulgação se ocupe com aqueles que já estão preparados para receber. E muitas vezes a gente quer apresentar o fenômeno mediúnico como esse meio de convencimento. E eu levo a criatura, ou induzo a criatura para se convencer, para acertar, para, vamos dizer assim, abraçar, se tornar espírita eu tenho visão disso. E aí, olha o fenômeno aqui, olha o fenômeno ali, e é interessante que muitas vezes, para mim, aquilo tem um sentido muito grande. Aquela mensagem tem um sentido, aquela mensagem me edifica, aquela mensagem me consola. Mas, para aquele que não está pronto, ele vai falar assim, bobagem. A gente vê no filme as mães de Chico Xavier, aquele personagem, aquele pai, que é interpretado pelo Tony Ramos, ele fala assim, não vejo nada demais aí. Ele falou de coisas gerais, ele falou de coisas comuns, que pode caber para qualquer um. Não tem prova nenhuma de identificação. Enquanto a mãe, ela estava na hora, ela percebeu a vibração, e ela, é difícil mãe se confundir quanto a presença de filho, uma coisa que a gente tem na alma. Então, ela recebeu com emoção, com entendimento, com apropriação de toda a afetividade, de todo o aspecto fluídico daquele momento. A mãe recebeu assim, o pai, já que era o chamado doutor, aquele homem de negócios, aquele homem de uma fusão prática, ele fala assim, não, isso aí é coisa da sua cabeça, coisa doentinha, cuidado para não ser explorada. Ele ainda olha sobre esse aspecto. Então, ele continua, para o que busca a compreensão dos ensinamentos superiores, existem fases diferenciadas das vivenciações oriundas do plano espiritual. Então, ele vai estar aqui a fase, porque aquele cego que Jesus, naquele momento, devolve a visão, ele fala assim, vejam os homens, quer dizer, ele não via nada, mas ele fala, pois os vejo como árvores que andam. e aí Jesus repete o procedimento e ele fala, bem, agora eu vejo. Mas se ele estivesse pronto e analisando, e a gente já viu isso, quando a pessoa recupera a visão, ela, em princípio, tudo é diferenciado, até porque ele não via no século de nascença, no século de nascença. Mas a partir do momento que ele vai usando esse sentido, ele vai apurando esse sentido, ele vai tendo, o sentido vai se apropriando, vai aprimorando, e ele vai tendo a visão maior. Então, muitas vezes, se busca, se busca mesmo, é o fenômeno espírita com a visão imediatista, e isso não é bom para ninguém. Então, ele vai falando aqui as fases que a gente vai ter para quê? Para compreender esses, esse é o fenômeno mediúnico em si. Bem, amigos, estamos nós aqui pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, do programa conversando sobre a mediunidade, trabalhando sobre o diante da mediunidade, que é a segunda página, a segunda lição contida no livro Mediunidade com Jesus. E aí, ele vai falar para todos nós das fases, das fases de quem chega perto do fenômeno. Primeiro, o encantamento ou a perturbação são as portas primeiras a exigir e reparos íntimos e esclarecimentos maiores. Então, tem aqueles que chegam para o fenômeno e ficam encantados, maravilhados, e a gente vê na casa espírita isso, né? Aquele que é o catafenômeno. Ah, tem aqui um médio assim, assim que produz, ele vai. Tem a colar um outro médio, ele vai. E assim, ele vai passando de um lugar a outro, né? Para se apropriar da ideia do fenômeno e que ele quer ler tudo. E é só fenômeno, 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 né? E esse encantamento. Ou então, aquele que é perturbado porque é aquela mediunidade torturada, é aquela mediunidade sofrida, é aquele companheiro que bate a porta da casa espírita obsidiado, doente mesmo muitas vezes com patologias orgânicas oriunda de uma obsessão pertinaz. É percebendo coisas que só ele percebe. E a gente, muitas vezes, no Leondenir, a gente tem esse contato através do departamento mediúnico. A criatura chega muito triste, mas muito triste mesmo. por quê? Porque foi ao médico e é muito interessante que as pessoas vêm com aquelas sacolas plásticas cheias de exame. Quando as pessoas vêm, a gente já sabe a situação, mas a gente fica quieto, fica quieto porque a gente tem que deixar que o outro fale. É importante ouvir o outro, nem não antecipar. Mas a pessoa vem e fala assim, olha, eu não sei se a senhora vai me entender, mas eu, assim, percebo, né? Aí a pessoa fala, vejo isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, então eu achava que eu estava com uma disfunção qualquer, com uma questão qualquer, uma doença qualquer. E aí, eu fui ao médico e não saiu nada, mas eu, na verdade, a senhora acredita, aí a pessoa fala, que eu vejo mesmo, que eu ouço, ou que eu sinto isso, que eu sonho assim? E aí a gente fala assim, aí a pessoa, ela está falando sim, que é para me agradar? Eu falo assim, não, isso acontece com a gente, a gente vai devagarzinho, contando, né? Apresentando o quê? A necessidade do esclarecimento da doutrina espírita, do estudo, né? E oferecendo até conteúdos, procedimentos, sugestão de comportamentos que vão ajudar no reparo íntimo, como o culto da prece, a participação em reuniões públicas, o trabalho do passe, da água fluidificada, para que a criatura comece a se equilibrar. É isso que a casa espírita vai oferecendo para todos nós, não é? Então, esse é o primeiro momento, que é o momento quase sempre doloroso, porque o encantamento também é doloroso, que é a ilusão, então, a pessoa primeiro se encanta, depois se desencanta. Bem, aí ele vai para a segunda fase, em outro momento, ainda, obnubilado pelas dificuldades internas, e ele coloca entre parênteses, seus próprios desejos e sentimentos não aprimorados, vê como o cego da lição, naquele primeiro instante, vê, mas sem clareza, necessita voltar ao Cristo, pedir-lhe novo auxílio, buscar a maior reforma. Então, somos nós, naquele momento, que estudei a codificação toda, nesse momento, recebi a proposta, para ser médium da casa, fiz o trabalho de orientação mediúnica, estou trabalhando nos passes ou no setor mediúnico a que fui encaminhado. E aí, nessa hora, eu acho que está tudo pronto, mas não é não, gente, é o início, é o início da minha cura, é como aquele cego que vê, mas ele não vê com toda clareza, ele precisa de alguma coisa além. Então, eu vou ter que voltar a Jesus e pedir novo auxílio, para buscar uma reforma, porque quase sempre, nesse momento, eu tenho um auxílio, eu tenho uma, eu já tive aquele primeiro auxílio de sair da fase do encantamento e da perturbação, mas quase sempre eu estou muito teórico ainda, eu preciso de uma prática, eu preciso de um entendimento do exercício da mediunidade no meu dia a dia, eu preciso ser médium do bem, eu preciso ser médium da paz, eu preciso ser médium da compreensão e para isto, eu preciso buscar Jesus, buscar Jesus e buscar através de quê? Do entendimento do seu evangelho, porque é isto que vai me dar elementos para uma maior reforma, que vai chegar àquele ponto em que Paulo falou, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, e eu sei que tem gente pensando assim, ah, Deusa, mas você quer que eu consiga isso um dia? Primeiro que eu não quero não, eu estou querendo para mim, e eu sei como a busca é grande das dificuldades imensas, eu sei que isso será ao longo de várias vidas e quem sabe até de milênios, séculos e milênios, mas já é uma proposta, porque eu sei que fora desse conhecimento do Cristo, dessa aproximação dele, toda a minha construção vai ser como a casa sobre areia, quando vier a dificuldade, quando vier a dor, eu não vou me manter de pé, eu não vou ter condição de me manter de pé, então eu necessito buscar isto, e eu já tenho o endereço certo, é diferente quando você sai e você não tem endereço, você vai para qualquer lugar, e quando você consegue sair, mas você tem uma direção apropriada, é muito diferente, então, e também a gente já começa a saber que é só através dessa reforma, quanto mais eu me reformo, quanto mais eu me trabalho, mais próximo eu vou ficar dessa mediunidade é gloriosa que diz Leão Deni, a mediunidade sublimada, a mediunidade como prestação legítima do serviço, para ser um canal do bem, para ser aquele bom médium, que é aquele que é simpático aos bons espíritos, e só dele recebe assistência, é isso que é a nossa meta, a nossa proposta, e aí ele vai para o terceiro, a terceira fase, finalmente, os que põem em prática os ensinamentos aprendidos, aquele nos quais o Cristo já habita, ocorre a etapa de maior nitidez, de maior visão, fazendo-se servos fiéis da mensagem do evangelho, objetivando o seu aperfeiçoamento mais e mais, e o crescimento dos que lhes odeiam, e que de alguma forma, depende da sua ajuda. Então, nessa lição belíssima, diante da mediunidade, o Espírito Carlos, ele parte daquela expressão da cura do cego de nascença, lembra? Em que Jesus colocou a saliva na areia, fez uma pastinha e colocou lá, e aí mandou ele lavar, lavar lá na fonte, ele lavou, e aí Jesus, não, primeiro Jesus impõe as mãos, desculpe, para ele ver, e aí Jesus, o que que você viu? Ele fala assim, não, não, vejo o homem como se fosse árvore, aí Jesus faz aquela laminha, né, aquela pasta, coloca no isólogo, manda ele lavar, e aí ele fala assim, agora eu vejo, né, quer dizer, todo esse processo de visão, eu não sei, meus amigos, se eu troquei, se primeiro foi a pasta, e depois Jesus colocou as mãos, mas eu sei que Jesus usou duas metodologias para que ele visse, então ele vai olhando a mediunidade assim também, que a gente muitas vezes está cego diante da mediunidade, tendo uma visão maravilhosa, sobrenatural, totalmente deturpada, e essa visão deturpada faz com que o nosso uso também seja equivocado, da mediunidade e de médiuns, né, a gente luta de uma forma a mediunidade pessoal e a mediunidade do outro de uma forma bem equivocada, e aí ele vai trazendo as fases que a gente passa, né, a primeira fase é essa fase perturbada em que eu divulgo, em que eu trabalho na mediunidade, mas misturando as minhas fantasias, as minhas dificuldades, né, ou então eu nego, eu nego, eu digo que tudo é animismo, é da cabeça do médium, esse período ainda é o da cegueira, e aí depois ele vem trazendo para nós as fases, que é essa fase da perturbação, do encantamento, em que eu estou me aproximando para o entendimento da mediunidade com os Jesus, mas está complicado, no outro momento em que eu me aproprio do conhecimento, do trabalho, dos recursos que a doutrina me oferece, mas não estou pronto ainda, eu ainda já estou numa fase não tão amadurecida, mas já estou numa visão, vejo o homem como se fosse árvores, já estou numa visão, eu já não estou totalmente cego, já estou vendo, mas tudo embaçado ainda, nublado, e aí se eu não buscar Jesus novamente, se eu não tiver, porque Jesus ele dá o recurso, mas ele fala que o outro vai se lavar, olha o comportamento, olha a postura, vai lavar os olhos, então eu busco Jesus e vou pro meu esforço, e aí é a hora que eu vou começar a botar em prática, aos poucos, gente, é gradativo, é dolorido, é doloroso, é doloroso, porque as expressões do nosso orgulho, do nosso vaidade, do nosso egoísmo, do nosso amor próprio, é muito grande, mas só da gente ir se apropriando e se aproximando aos poucos, a gente já vai tendo maior visão, a gente já vai tendo aquela alegria, aquela alegria que o Leopoldo Machado fala, e o Elidio declara na canção da alegria cristã, a nossa alegria é o bem do evangelho, vibra e contagia da criança aos velhos, né, então, é essa fraternidade, essa vontade que vai de ser um servo fiel, e esse servo fiel que vai se aperfeiçoando e vai ajudando o crescimento daqueles que se aproximam da mediunidade e que dependem da ajuda, então, esta é a grande proposta da mediunidade com Jesus, e esta é a nossa, o nosso posicionamento diante da mediunidade, que a gente possa pensar e refletir nisto neste dia, neste tempo, nesta hora. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia-a-dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.